E agora eu estou recebendo ao vivo e a cores, aqui no nosso estúdio do Vitrine Revista, gente, o coordenador do portal Taroba News, Bruno Carraro. Chega mais, chega mais, Bruno Carraro, pra falar com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Maica. Sobre a conquista. Senta aqui com a gente, tem até bolo. Ai, meu Deus. Esse bolo é pra você, Maica. É um bolo pra agradecer aí, né, a sua audiência. Você começou o programa agradecendo, você sempre começa agradecendo os seus telespectadores, a sua audiência e nós do portal Taroba News, que agradecer a sua audiência, o seu programa, por levar muitos e muitos cliques pro portal. Sério? Se nós somos hoje top de marcas, a gente recebeu o prêmio aí na última quinta-feira. Que legal, gente. A marca mais lembrada de Londrina, justamente por causa da sua audiência também, né? É um trabalho que a gente coloca uma equipe, não só aqui dentro, mas fora daqui, né, trabalhando o tempo todo pra trazer notícias frescas. Tá lá a premiação nossa, o portal Taroba News sendo reconhecido aí. Reconhecido. Olha, gente, esse evento aconteceu na última sexta-feira e pra todos nós aqui do Grupo Taroba de Comunicação, vendo o seu empenho juntamente com a sua equipe, né? Porque a gente nunca faz nada sozinho, né, Bruno? Nada sozinho. O prêmio é do Grupo Taroba de Comunicação, é da equipe. Mas você que está à frente, você que coordena. Então, é claro que você tem um parabéns especial todo aí, porque a gente sabe que a bucha é grande. Não, é pequena, minha gente. Vocês veem aí tudo bonitinho aí, ó, no portal. Olha lá o Bruno, ó. Ai, que feliz. Que legal, hein, Bruno? Uma delícia. Reconhecimento, né? Parabéns. Esse evento, gente, é um momento, né, que marca aí as empresas, serviços, produtos mais lembrados. E nosso portal Taroba News, que todos os dias estamos aqui, né, abastecendo de informações e anunciando aqui no nosso programa, foi o mais lembrado. Então, a gente quer agradecer este prêmio. Você aí de casa, que acompanha o Vitrino e Revista, que acompanha a programação do Grupo Taroba de Comunicação, faz parte. Nossa gratidão a todos vocês. E o nosso trabalho aqui é bem isso, né, Bruno? Levar essa informação diária, atualizando ali a todo momento, né? Você está vendo agora imagens do nosso portal. Ó, ali tem a programação ao vivo. Transmissão, inclusive, ao vivo, diariamente, de toda a programação da TV. Na verdade, Maica, é aquilo que eu não consigo parar de repetir. É o Grupo Taroba de Comunicação dentro do portal, ou seja, todas as mídias do grupo estão ali. É TV, é rádio, é o próprio site e as redes sociais, elas estão ali no portal, né? Então, toda a nossa programação, entretenimento, as suas receitas, todos os seus programas estão lá. As pessoas podem assistir. Se está em trânsito, está viajando, consegue assistir dentro do carro pelo celular, pelo aplicativo. Pelo próprio celular mesmo. É só tarobanews.com.br. Consegue assistir. Nós temos hoje mais de 2 milhões de acessos aqui em Londrina e região. Então, a gente tem um alcance bastante grande, não só aqui na cidade, foi o top de marcas, a marca mais lembrada de Londrina, mas nós temos que compreender aí que existe toda uma região metropolitana que nós conseguimos alcançar. Igual eu sempre falo, é um trabalho árduo, você falou, você acompanha ali, depois que você sai daqui, está sempre acompanhando o nosso trabalho e notícias em tempo real. Aquilo que está lá na rua, vem em tempo real pra gente, a gente já coloca ali no portal. E nós temos que falar, eu sei que você já foi em outros programas, que você já deu uma passeada, os outros apresentadores já tiveram o privilégio de receber você, receber esse bolo. O privilégio é todo meu vir aqui, Marcos. Receber, sentir o peso desse prêmio, o peso desse troféu aqui, que coisa mais linda está aqui. Então, eu quero agradecer por você estar aqui também, compartilhando com a gente e mais uma vez agradecer a você que acompanha, você que assiste, você que clica, você que vai lá, você que fuça no nosso portal, porque realmente tudo isso é feito, feito pra você. A nossa comunicação é feita pra você. Então, parabéns, Bruno Carraro. Obrigado, Marcos. Parabéns a toda a equipe, gente, a toda a equipe ali que está a todo momento em busca da notícia fresquinha, fresquinha. Dia e noite. Dia e noite, né? Pessoal trabalhando. E falando de notícia fresquinha, né? Você já anunciou hoje que a Prefeitura de Londrina iniciou a operação ali, no novo terminal. Ouro Verde. Ouro Verde. Então, olha, você que quer ficar por dentro, né? Saber tudo. Um pedido bastante antigo da comunidade ali, da população que utiliza o serviço, porque o terminal, ele estava provisório ali numa rua, né? Então, não tinha... Principalmente com esses dias de chuva. Agora eles têm aí a estrutura pronta. Finalmente, né? Presente de Natal. É. Né, Prefeitura? Obrigada, né? Vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos tirar? Vamos registrar esse momento? Marca, esse bolo é especial pra você, então, pra agradecer. Inclusive, é minha irmã que faz, viu? Ah, é? Qual o nome do teu irmã? Qual o nome do teu irmã? Cíntia Carraro. Ô, Cíntia Carraro, vem cozinhar aqui com a gente. Que tal, hein? Olha que delícia. Vou experimentar. Vou dividir um pedacinho com toda a nossa equipe aqui, porque a nossa equipe também faz parte de toda essa conquista. Vamos fazer um clique aqui, ó, com a Vitorinha ali, ó. Olha lá, a nossa fotógrafa, Xoxa Omidia. Xoxa Omidia. Oi, amor. Obrigado, Marca, mais uma vez. Obrigada. Parabéns, hein? Um bom programa pra você. Pesado, hein? Eu tô amando aqui, ó. Um bolo. Imagina a felicidade. Obrigado mais uma vez. Sucesso. Até mais. Com a gente, tá? Tava todo bonitão lá.